Toma, toma na tchequinha, toma na tchequinha, toma, toma na tchequinha, abre a boquinha Toma, toma na tchequinha, abre a boquinha Não vou dar esse mole de engravida essa novinha Não vou dar esse mole de engravida essa novinha Tacar na xota, o azar na boca Tacar na xota, o azar na boca O azar na boca Bora piranha O papo de duas equipes já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa, tem problema não Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vamos pegar babado pra largar esse cusão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vamos pegar babado pra largar esse cusão Calma que eu vou pôr na boca, calma que eu vou te chupar Calma que eu vou pôr na boca, calma que eu vou te chupar DJ faz minha boca de copa e joga leite sem parar Tu pode gozar, tu pode gozar, pode gozar Noest muchu pushu Tis típica do, dot, 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 dot T 출puxu, bosh, 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 bosh Vinicius, Araújo Vou fazer a mozinha, não vou fazer a mozinha, não vou fazer a mozinha, não vou fazer a mozinha Não vou mudar esse mole, pra mim tem que ver a mozinha Vou tomar a mozinha, não vou mudar a mozinha Abre pra botinha, toma na chequinha, toma na chequinha A rouba não, a rouba não, me dá tudo mani dourado E no comandante de cara me vencer E aí meu mano de GLZ, malariza das comunidades Pode avisar, pode avisar que lançamento bolado Você só encontra com meu mano BLG